E aí pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é o Henrique do canal Riquinho Games Trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de Orion Sandbox Enhanced aqui pro canal Galera, essa aqui é a parte 12 de Orion Sandbox Enhanced Eu tô muito feliz desde já da gente tá aqui, cara, já são 12 vídeos de Orion Sandbox Enhanced E é muito bom saber que essa série deu certo e tá dando certo até hoje aqui no canal, véi É só você ver o feedback dessa série, é extremamente muito bom Tá superando os vídeos de Mine Blocks, cara, tá superando os vídeos do consagrado Mine Blocks Então, é um jogo que eu curto muito jogar sempre, então eu gosto muito de gravar vídeos desse jogo Então eu sempre fico muito ansioso quando chega o momento de gravar episódios de Orion Sandbox Enhanced Ok? E no último vídeo, galera, de Orion Sandbox Enhanced, na parte 11, o que a gente fez? É, se você assistiu, você tá ligado do que aconteceu no vídeo, né? E se você não viu, cara, eu recomendo você assistir que ficou muito da hora, véi O vídeo ficou muito bom, a gente conseguiu finalizar o último boss da saga É, daquela saga que a gente começou a fazer, né? De matar os boys, né? Então, no último episódio, né? A gente conseguiu matar nada mais, nada menos que o Imperador Finale, cara O Imperador Finale deu muito trabalho pra gente Mas foi muito bom E, caraca, com essa batalha eu tirei muita coisa, né? Eu sei agora que a gente tem que ter muita poção pra batalhar com os Sheldons, né? Os boys Sheldons, que são a versão mais forte dos boys Tirando o Sheldon, né? O Tarant Sheldon, o Imperador Finale Sheldon É, o King Mosquito Sheldon, caraca, esses bichos É, esses boys, na verdade Eles vão ficar muito mais fortes É, nessa fase Sheldon Então é necessário a gente ir preparado E é necessário a gente ter poção Que é o objetivo desse vídeo de hoje Que é fazer a estação médica Pra assim a gente criar a poção Que a gente sempre, é... Que a gente tá querendo, na verdade, né? Que é essa poção aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu tentei fazer ela no último episódio Mas não, não deu certo Porque a gente não tem a estação médica Que é essa poção concentrada Essa poção de vida concentrada Pra fazer ela requer a estação médica, né? A médica, estação, enfim, tanto faz E pra fazer a médica, é... A estação médica, a gente vai vir aqui E bem aqui A gente vê bem aqui, ó Tem aqui, ó Med Station Acho que é assim Então precisa de uma bateria É... De um pote com água A gente tem aqui oito, ó Coisa boa E precisamos também de... É... Oito Solid Ingold Que é o que a gente não tem aqui no inventário Mas acredito que aqui no baú Eu tenha... Barra de Solid Temos Então já temos todos os requisitos Pra tá fazendo... Ah, não temos todos os requisitos, né? A gente precisa da bateria Então vamos fazer aqui a bateria A gente vai aqui na nossa Orkibanks tecnológica, né? Opa, fiz duas baterias Fiz até demais Mas certo, não tem nada não E agora a gente vai fazer a nossa estação médica A estação médica aqui, ó Ok? Certo, então agora a gente tem a estação médica Beleza? E aí a gente vai colocar ela onde? Ó, é bem pequenininha, cara, ó Nossa, imaginei que fosse... Mais grande É, pode ser aqui Ó, nasceu outro robôzinho Pra trabalhar aqui na estação médica E aí a gente agora pode fazer A poção de vida concentrada, galera Que é essa aqui Pra fazer ela a gente precisa Dessa poçãozinha aqui, ó De vida, a normalzinha E a gente vai precisar de maçã Eu tenho aqui maçã Só que eu não tenho a poção Mas eu acho que eu guardei ela aqui, velho Em algum lugar Desse aqui Ó, cinco Certo? E temos ali a maçã Cadê o balde de comida, cara? Aqui Certo Beleza, vamos lá Também no último episódio Eu fiquei de mostrar pra vocês, né? O que tinha no baú lá Da ilha, né? Aquela ilha lá do céu Onde eu matei o imperador final Eu ia mostrar um baú pra vocês, né? E eu vou fazer isso nesse vídeo Agora a gente pode É... de fato, né? De fato A gente pode craftar a nossa Poção de vida concentrada Quantas a gente pode fazer? A gente fez aqui É... fizemos duas poções de vida concentrada Temos aqui essa normalzinha Que a gente pode fazer também, ó Tem três aqui Volta aqui Agora eu preciso apenas da maçã E... vamos lá Qual a diferença da poção concentrada Pra a poção normal? É... a poção concentrada Ela parece que O tempo dela, né? Assim que você bebe ela O tempo pra você poder beber novamente É mais curto Se eu não me engano Parece que sim Melhor do que você É... regenerar a vida Através da comida, né? Porque tem um tempinho De um minuto Aí demora muito, cara Então... é muito chato Aí então com a poção concentrada Facilita mais, velho, as coisas Vamos aqui, ó Fazer a poção concentrada Agora a gente tem quatro Ah... bem Eu não sei se eu tenho mais Potezinho aqui, velho Porque seria... é importante Fazer umas dez, então Deixa eu ver se eu tenho um vidro aqui Desse aqui mesmo Desse vidro aqui Vamos aqui fazer o pote Onde é que fica o pote? Fazer logo aqui, ó Nossa, muito pote 24 pote Beleza Agora o que eu faço? Vou ali Pegar a água Pra encher esses pote Eu acho que Um... mais Dez poção concentrada Tá de boa pra gente Enfrentar os Boy Shadow, né? De primeira A gente vai ter que enfrentar O King do Mosquito Né? Opa, olha aí, velho Os carinhas são fortes, hein? Caraca, os bichinhos Tudo nas Armaduras de ferro Que da hora, velho Então vamos lá A gente pega aqui a água Ok Já enchemos aqui Os 20 Os nossos 20 Frascos De vidro Agora vamos voltar pra casa E torcer pra que Tenha maçã E a gente faça Mais poção Mais poções Concentradas As poções de vida Concentrada Mas aí eu preciso de cogumelo Se eu não me engano Eu tenho muito cogumelo Tipo, eu peguei muito cogumelo Eu dei uma de Mario Bros E saí pegando muito cogumelo Até abusar Ok? Galera, tem uma coisa Muito interessante Naquele balbo Que eu quero mostrar Pra vocês, cara Caraca Eu tô muito ansioso Pra mostrar Mas antes As poções É... prioridade Aqui a gente tem Cogumelos do Mario Vou pegar isso aqui Tudo Não, vou pegar logo tudo mesmo 21 E... já pega aqui A maçã Nossa, cara Não tem mais maçã Tem 6 ali, ó Tipo, 6 maçã Ok Ó, galera Eu acho que eu não mostrei Isso pra vocês Eu comprei isso aqui, ó Eu acho que eu não mostrei Pra vocês Eu já até Gastei ele todo E tá aqui As duas espadas Do universo, né Que eu matei O Imperador Final Em offline E consegui Novamente É... a espada Do universo Tem um 2 agora Então, galera É o seguinte A gente... Só tem 6 maçã Vamos fazer só isso, então A gente faz primeiro aqui, ó Ah, então Nossa De qualquer forma Eu vou precisar de mais poção É... de mais maçã Na verdade, ó Olha, ó Não tem uma maçã Então, eu tenho aqui, ó 4 4 aqui Deixa isso aqui pra cá Então, de qualquer forma Eu Vou precisar de mais Então, eu vou pegar aqui A minha serra elétrica E vamos ver aqui No que vai dar Vou pegar aqui A serra elétrica A gente vai pegar Um pouquinho de madeira E vamos tentar aí Conseguir algumas maçãs, né Ó Aqui já tem maçã Então, vamos lá Isso aqui em offline Eu vou replantar novamente, galera Bem, um inscrito No meu canal Falou que tem como Tocar a guitarra Eu não sabia Eu pensei que não tinha como Nossa, que coisa boa Só mais esse pouquinho aqui, ó Isso é muito bom, velho Esse barulho é muito bom Pera Toma aí, bando de zumbi maldito Ok Então, vai dar a gente fazer 8 poções concentradas Eu acho que Tá de boa Acho que pra matar o King Mosquito A gente não vai ter tanta dificuldade Acho que é a mesma coisa Talvez pro O Imperador Finale Se a gente usar a estratégia De ficar embaixo, né Da plataforma Então, vamos lá Poção concentrada Eu tenho aqui, ó Opa Tenho muita maçã Opa Fizemos conta 6 poções concentradas Mais um pouquinho dessa Aí, dessa aqui Eu preciso de Acabou os cogumelos, né Não Acabou não Certo Aqui acabou a maçã Ok Fizemos 7 poções concentradas Tá de boa, cara Tá muito de boa 7 poções concentradas Caraca Eu não vou usar tudo isso Eu não sou tão noob assim Pra usar tudo isso, não Vou deixar aqui guardadinho Junto com as outras poções E essas outras aqui, ó Esses frascos Com água Vou deixar aqui Certo? Ok, galera É o seguinte Aqui, ó Eu quero mostrar pra vocês Isso aqui Eu matei o tirano em offline Eu consegui É... O peitoral dele, cara Tá aqui, ó Eu acho que eu não mostrei Isso pra vocês Ó Peitoral Agora falta só O... O... O helmet, né Que é o capacete Então, caraca A gente tá... Tá de boa, véi Ó A gente já tem Muitas roupas Muito da hora E vamos lá Vamos lá pegar o... Vamos lá, né Onde o baú Que eu falei pra vocês No último episódio E... Vamos lá Que eu quero mostrar pra vocês Uma coisa muito boa Uma coisa que eu deixei Pra mostrar em vídeo mesmo Eu não queria Pegar em offline Eu tinha que mostrar pra vocês Em vídeo Pra vocês terem Aqueles... Aquela noção, né De... De ver o negócio no baú Infelizmente Aqui a gente vai ter Uma treta com o finale Novamente, ó Uma treta na qual Eu não quero Ter... De jeito nenhum Olha ele aqui, ó O maldito dos infernos Toma aí uns pontos Caraca, véi Pera aí Já matei você duas vezes Operador finale Imperato finale Eu acho que é assim É... Essa palavra Ela é russa Se não me engano, galera Eu fui traduzir Ela é russa Então... Eu acho que esse jogo Talvez... Deve ser lá da russa Da rússia, né Olha, tem maçã aqui também Coisa boa Opa, aqui eu vou ter Que ter um cuidadinho, ó Ficar aqui Como eu falei Não vou tretar com ele Porque eu já matei duas vezes Eu tenho já duas espadas Não tem nada pra me dar, né Agora Não quero Tipo... Só quando ele... É... Estiver na versão Sheldon dele, né E vamos lá, galera Tá aqui, ó O baú, né E o que que tem nesse baú Tem Kekert Que é muito bom Tem antídoto, né Poção de antídoto Tem aqueles frascos Não vou pegar mais Que eu já tenho muito Temos uma jaqueta de pijama Ouro Flecha Que eu vou colocar aqui E aqui, galera É a cereja do bolo Eu posso dizer assim Que é um Scarecrow Acho que é assim a palavra Nada mais, nada menos Que um espantalho, cara Isso aqui Tipo, um espantalho Isso mesmo Vou voltar aqui pra casa No teleporte Vamos colocar esse espantalho Aqui num lugarzinho Bem da hora E eu queria muito Mostrar esse vídeo pra vocês Tipo, eu já tinha É... Fussado aquele baú, né Mas eu não quis pegar Nada em offline Que eu queria É... Mostrar pra vocês Em vídeo, cara Eu vou deixar ele aqui, galera Ó, na plantaçãozinha Cuidando da plantação Ou o espantalho O maldito espantalho Que dá medo Em qualquer um Olha isso, cara Olha os olhos dele Nossa, isso aqui A noite deve dar um medo Demais, velho E é isso Bem, galera Era isso mesmo O vídeo de hoje Era isso É... O foco do vídeo Era fazer a Estação médica A gente fez aqui A estação médica, né É... A gente conseguiu fazer Oito Sete Poções concentradas Que já Eu acho Que já é o suficiente Nada demais Aqui no momento Ó, no livro De viagens Então falta agora A gente fazer isso aqui Ó, Sheldon Kendall Requer o nível 8 Acredito que o nível 8 Eu vou chegar em offline É isso Talvez eu faça o vídeo Chegando no nível 8 Então eu vou jogar um pouquinho Offline Aí quando eu estiver pertinho Do nível 8 Eu gravo o próximo episódio Ok? Realmente era isso Que eu queria trazer No episódio de hoje E aí depois A gente vai chegar Nos Sheldons Caraca Os Boys Sheldons Tô muito, cara Animado pra chegar Logo nesses Boys Sheldon Mas tem que ir com calma Não sei, galera Eu quero saber de vocês Se é melhor Enfrentar os Boys Sheldons No nível 9 Que no nível 9 Vocês sabem Que a gente já pode ter Certas armaduras Aquela armadura Lá mais OP E até mesmo A gente já pode usar A espada do universo No nível 9 Então eu quero saber De vocês Se é recomendado Eu enfrentar os Boys Sheldons Lá no nível 9 Ó O dano dessa espada Do universo É de 35 5 a mais Do que a minha espada Do abismo Então eu acho Que vale a pena Enfrentar os Boys Usando a espada Do universo Eu não sei vocês Vocês deixam aí Suas opiniões A respeito disso Ok Fim galera Muito obrigado A todos que assistiram O vídeo de hoje O episódio De hoje de Hora Sandboxenhanced Era só isso mesmo Que eu queria mostrar A estação médica Enfim Fizemos ela Tá aí E no próximo episódio Vamos ver O que vai dar Acredito que a gente Vai conseguir mais uma Quest Que é a da Velas Das sombras Acho que é assim Então até o próximo episódio De Hora Sandboxenhanced Deixe o seu like Desde já Falou galera Tchau 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 Tchau